Como namorar um homem de aquário Saiba como conquistar um aquariano Então você encontrou um homem que é regido pelo signo de aquário? Provavelmente ele é super criativo e dinâmico, seguindo sempre seu próprio ritmo Não é à toa que você esteja apaixonada por ele Quer entender bem a personalidade intrigante dele e ver se você consegue viver livre, leve e solta com ele? O último signo fixo da sequência zodiacal, aquário, é a favor da igualdade Para saber como conquistar um aquariano para valer É preciso estar disposto a embarcar em suas lutas e ser um verdadeiro companheiro, dando apoio a seus ideais Os aquarianos são muito originais Não se limitam a modinhas populares e adoram seu próprio estilo de vida Porém, desapegados, eles tendem a ter mais dificuldade quando o assunto é relacionamento Dica número 1 Seja amiga dele primeiro Os aquarianos não estão interessados em pessoas com opiniões e personalidade limitadas Que obviamente estão tentando dar em cima deles Eles querem algo mais interessante Algo mais dinâmico Ir com muita sede ao pote não é suficiente Vá com calma, mostra a ele que vale a pena passar um tempo com você e seja amiga dele primeiro Seu objetivo é ser amiga que se destaca Os aquarianos querem algo especial Algo que possa cativá-los Eles sabem que melhor do que julgar um livro pela capa, é te conhecer ou ler primeiro Deixe-os serem absorvidos em suas páginas Dica número 2 Valorize as ideias dele O aquariano é aquela pessoa que está sempre esbanjando criatividade Seja atrás de uma câmera ou com um pincel, ele é cheio de visão e dinamismo Toda a vida dele se dá em pensar fora da caixa E muitas vezes ele está em uma onda diferente dos outros Se você mostrar a ele que você entende isso, que entende e gosta disso Você estará muito à frente das outras que estão apenas sorrindo e acenando para ele Ele vai adorar isso Faça perguntas a ele Seja curiosa sobre o que ele tem feito ultimamente Ele está escrevendo uma música Transformando o porão dele em uma verdadeira instalação espiã Tentando um mural ao lado da escola Interesse-se E se você também puder adicionar suas habilidades na equação, melhor ainda Dica número 3 Mostre o seu intelecto Este é de longe o maior afrodisíaco para o aquariano Não há nada como uma animada conversa culturalmente rica E com possibilidades futuras de sempre ter algo assim por perto Ele sabe que sempre vai querer se sentir mais e mais desafiado E vai querer alguém para conversar que esteja disposto a isso também Os aquarianos são interessados em praticamente tudo Então não se preocupe com o que você pode falar para impressioná-lo Qualquer coisa pela qual você tem a paixão Vai interessá-lo e envolvê-lo Ele vai adorar ver o seu entusiasmo pela vida Dica número 4 Apelhe para o seu lado excêntrico Como ele se sente um pouco diferente das demais pessoas Às vezes, ele pode se sentir um pouco anormal Mostre que o lado excêntrico dele é algo que você ama E é algo com o qual você pode até mesmo se relacionar Seja diferente Seja original Seja você mesma De que outra forma você se destacaria Quando se trata de você, seja verdadeira Vista roupas com as quais você se sinta bem Haja por impulso Não tenha medo de ser muito chamativa ou muito reservada ou muito diferente Afinal de contas, quem quer ser igual a todo mundo? Dica número 5 Não exagere O aquário procura liberdade e independência Se você chegar fazendo muito barulho, ele vai embora como o vento Ele não gosta de ser emotivo demais E ser muito pegajoso, desesperado, intenso não é atraente para qualquer uma de suas sensibilidades Esse é um dos principais motivos de ser amigo dele primeiro ser tão importante Mostre a ele que você é legal e casual Seja um pouco distante Nada é muito importante com você Essa falta de estresse e drama é algo pelo qual os aquarianos definitivamente se sentem atraídos Dessa forma, quando ele te convidar para sair, ele vai saber que você não vai surtar de uma forma ou de outra Dica número 6 Tenha um relacionamento divertido, sem muita seriedade em mente Em geral, é muito difícil amarrar um aquariano, pelo menos inicialmente Eles não gostam de falar sobre rótulos ou de serem definidos por alguma coisa Se você levar as coisas devagar e não colocar pressão sobre o relacionamento, ele vai durar muito, muito tempo Seu relacionamento, pelo menos nos estágios iniciais, se baseia apenas em curtir um ao outro e se divertir E não há nada de errado com isso Se você quer ir para a igreja depois de alguns encontros, acalme-se Pode haver um momento para isso mais tarde Dica número 7 Use a razão e a lógica, não a emoção O aquariano é um signo que dá muita importância ao cérebro O coração dele não é algo que ele usa com frequência ou que ele ao menos gosta de usar Se você quer se relacionar com ele, use a razão e a lógica Não use as lágrimas, a culpa ou qualquer outro sentimento para conseguir o que você quer Isso não vai funcionar Mas um argumento sólido pode ser a jogada certa Se vocês estão tendo uma briga, explique como você está se sentindo com as palavras mais sensatas Deixe seus sentimentos de lado e adote uma postura mais objetiva Ao invés de dizer, ai meu Deus, por que você usou o último papel higiênico e não me disse Diga, eu fiquei muito incomodada por não ter nenhum papel higiênico E a situação poderia ter sido evitada se você tivesse me avisado Ele vai responder muito mais rapidamente Dica número 9 Não fique muito carregado emocionalmente Aquarianos não se dá bem com dramas intensos Se você começar a correr com as mãos no ar, chorar ou murmurar tolices entre goles de lágrimas Ele vai se sentar no sofá e ligar a TV Não é que ele não se importa com você É que ele não se importa com todo esse teatro Pelo mesmo motivo, ele provavelmente também não irá exibir emoção em grande escala Sejam positivas ou negativas Então, quando você achar que ele vai ficar super animado com alguma coisa Saiba que ele pode realmente estar assim Bem lá no fundo ele simplesmente não está demonstrando isso Dica número 10 Homens aquarianos são perceptivos e lógicos Eles raramente são pegos vivendo em um mundo de fantasia quando se trata de amor Um aquariano é mais compatível com um geminiano comunicativo Um libriano extrovertido ou com outro aquariano Resumindo, como conquistar um aquariano em 4 passos 1. Seja original Os aquarianos adoram pessoas originais Eles mesmo tentam ao máximo se desprender dos propostos pela sociedade Por isso, não tenha medo de falar sobre seus hobbies mais diferentes nem de ousar em um estilo mais descolado De maneira geral, eles têm uma mente bastante aberta 2. Tenha conteúdo Os aquarianos costumam ser bastante intelectuais Devido à curiosidade e à paixão pela história, gostam de conversas variadas sobre o mundo e a humanidade Por isso, no encontro, faça a questão de expor seus pensamentos ideais Mostre que você é interessante 3. Não tenha atitudes possessivas Os aquarianos detestam se sentir pressionados ou encurralados Sendo assim, nada de ter crises de ciúmes ou 24 horas por dia As pessoas de aquário precisam do próprio espaço e gostam da liberdade Deixe-o respirar 4. Convide o para programas diferentes Verdadeiros fãs das novidades Os aquarianos não gostam de rotina nem de programas previsíveis Talvez um jantar ou um cineminha não chame muita atenção Festivais de gastronomia ou eventos culturais podem ser alternativas de encontros bacanas para a hora da conquista Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E até a próxima Para, 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 para tudo Tá gostando do vídeo? Deixe o joinha abaixo Bora comigo, segue o vídeo Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense A astrologia sim pode te ajudar Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira Por isso estou com a promoção mais especial Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente Por isso acredito que a promoção não irá durar muito Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas Por um valor menor que uma pizza pequena Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo 4399643321 Repetindo 4399643321 Astrólogo Michael Te aguardo no whatsapp Destrave a sua vida hoje Música 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 Música